Começamos o esporte de hoje com o surf, Domi. Bom dia! Isso mesmo, Maria. Bom dia pra você. Bom dia pra você aí de casa, focada, determinada e com muita vontade de vencer. Essas são algumas das características de Laura Raup, surfista manezinha que com apenas 16 anos já é considerada destaque no surf brasileiro e mundial. Bora conhecer um pouquinho dessa promessa. Pode rodar! Dentro do mar que Laura passa boa parte do seu dia. Treinando a remada, escolhendo as melhores ondas e, é claro, fazendo muitas manobras. Com apenas 16 anos, ela já soma diversas conquistas. E é uma promessa pro surf brasileiro e mundial. Às vezes eu me pego pensando o que eu seria sem o surf e eu não me vejo em outro lugar sem ser aqui. Laura Raup é a nova promessa do surf mundial. E é claro que a gente veio até a casa dela conhecer de perto o que ela apronta por aqui. Tu pode me mostrar quais as pranchas que tu usa pra cada campeonato, o mar? Sim, tenho várias pranchas aqui. É meu kiver inteiro do arenque, né? Essa daqui é a minha prancha preferida de todas. O Alcinandinho que pintou. Eu usei ela na África do Sul pra correr o Challenger Series e um júnior, que eu fiquei em terceiro. E ela é muito linda, eu adoro ela. E agora a gente vai entrar num local muito especial, né, Laura? Sim, esse daqui é meu quarto, onde eu guardo todos os meus troféus de cinco anos de competição. E é isso, tenho todos os meus troféus, tenho todos os meus de amador e profissional aqui, que foi do ano passado. E não são poucos os títulos. Laura foi campeã do Pró Júnior na etapa de Sacoarema, vencedora da Taça Brasil Profissional, campeã em Ponta Rocas Open Pro Peru, bicampeã do Onda do Ano de 51 Ais e muitos outros. Mas tem um título que ela tem um carinho especial. As medalhas do Pan-Americano que eu corri esse ano. Essa aqui é a medalha de ouro que o Brasil ganha por equipes. E essa daqui foi a minha medalha individual que eu fui vice-campeã. E todos esses títulos foram conquistados no mar, é claro. Então, bora para a praia! Laura é filha de pais surfistas e nasceu aqui na Ilha da Magia, manezinha, o que facilitou para ela no mundo do surf. Ela morou sua vida inteira no Rio Tavares, mais precisamente aqui no Pico da Cruz e começou a surfar com apenas 12 anos de idade. Gustavo é pai e treinador de Laura. Foi ele que deu um empurrãozinho para que ela começasse no esporte. Apesar de eu sempre ter incentivado, ela pediu para competir numa competição lá em São Francisco. Eu chamei ela, mostrei no computador no Flyer, perguntei se ela queria participar. Ela disse que sim e saiu. E eu fiquei super feliz na hora, né? Pô, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Aí ela ficou em último, brigou, ficou braba comigo, que eu tinha levado ela. Só que aí dormiu no outro dia, acordou e pediu para falar comigo, disse que queria treinar, pediu que o pai me treina, que eu quero evoluir, que eu quero ter resultado, que eu quero voltar a competir e quero chegar a ter um resultado melhor do que esse último que eu não gostei. E aí tudo começou. E daí para frente, Laura não parou mais. Às vezes é bom, né? Fazer o que o pai quer. E acabou que eu me apaixonei pelo esporte, me apaixonei pela competição. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Continuei treinando e estou até hoje aqui. Hoje em dia sou uma das melhores do Brasil, a quinta melhor do mundo, do Júnior. E é isso, eu estou super feliz de ter feito essa escolha. E para estar sempre evoluindo, é preciso uma rotina diária de treino. O meu pai normalmente já olhou a previsão. A gente procura sempre as melhores condições para estar treinando. E o importante é estar sempre dentro d'água, estando ruim ou bom o mar. É importante estar sempre treinando e querendo evoluir. Quem também faz parte da rotina de Laura é a mãe Georgia, que além de dar o apoio, também é fisioterapeuta. Eu acho que para ela é uma vantagem enorme também de ter a mãe 24 horas com ela, como mãe e como fisioterapeuta. Então eu tenho um cuidado muito grande com questões que em jovens atletas acontecem, que é a questão do overtraining, de lesão por esforço repetitivo. O surf tem disso também, que a gente tem que aproveitar quando tem onda, quando tem condição boa. Então nesse momento ela tem que estar preparada para poder tirar o máximo proveito de 4, 5 dias de condições boas de mar. Laura e a família já tem na ponta da língua qual o objetivo a ser alcançado. O objetivo é ser campeã mundial. Ela quer muito ser campeã mundial um dia, então a gente está trabalhando para isso. E quem sabe um dia ser campeã mundial. Laura Raup, guardem bem esse nome, porque essa menina de apenas 16 anos tem tudo para ser a mais nova promessa do surf mundial. E é claro que a gente continua acompanhando as conquistas da Laura. E olha só, nesse sábado tem clássico catarinense. Havaí e Figueirense entram em campo 4h30 da tarde. E os ingressos para esse jogaço já começaram a ser vendidos. O valor varia entre 20 até 120 reais. Os torcedores do Leão da Ilha podem comprar os ingressos na bilheteria ou secretaria da ressacada. Já os ingressos da torcida do Furacão devem ser comprados no estádio Orlando Scarpelli. A gente já viu uma movimentação muito grande agora pela manhã. E olha, tem notícia importante na Serra Catarinense. A técnica carioca Gleice Silva, que estava à frente do São José Futebol Clube, agora assumiu o comando da equipe lagiana, as Leoas da Serra. E a Cláudia Pletti está aqui para contar tudo para a gente. Cláudia, você conversou com ela essa manhã, né? Conta para a gente. Bom dia. Bom dia, Domi. Bom dia a todos. Conversei com ela hoje pela manhã e ela contou um pouquinho quais que são as principais características e o que a gente pode esperar do Leoas aí nesse ano, nessa temporada de 2023. A Gleice Silva, ela tem 33 anos, é carioca, mas estava à frente do time do São José Futsal, um time de São Paulo, um time paulista. Ela saiu em novembro do ano passado e agora, então, assumiu nessa semana o Leoas da Serra. Ela vai ter pelo menos seis competições importantes para o Leoas da Serra nesse ano. Entre elas, a Supercopa, a Liga Feminina de Futsal, a Taça Brasil, a Copa do Brasil, o Estadual, o JASC, entre diversas outras competições. A gente ressalta que no ano passado, o Leoas da Serra competiu seis, competiu em seis competições, então, e acabou levando quatro títulos, né? Inclusive, um título internacional que a gente deu aqui no SEC Esporte, que foi o Pan-Americano Universitário, que foi no México. O Leoas foi campeão. Então, no ano passado, ela teve bons resultados, o time teve ótimos resultados e, nesse ano, a Gleice Silva assume, então, procurando ótimos resultados também. Vamos assistir o que ela falou para a gente hoje pela manhã. Ah, eu gosto de um time bem solto, bem leve, bastante individual, que as meninas se citam à vontade em fazer o que elas mais gostam dentro de quadro. Então, é isso que eu vou tentar deixar para elas um time bem leve. A responsabilidade é grande, mas a felicidade é maior. Sim, a responsabilidade é muito grande, mas a felicidade de estar aqui é muito maior e sempre em busca do melhor, né? A gente viu ali que a Gleice falou que ela gosta de um time bastante solto e que também ela está bastante feliz por assumir o Leoas da Serra nesse ano. Olha, falando um pouquinho sobre a Gleice, ela iniciou como atleta no Rio de Janeiro e permaneceu como atleta até 2019, quando ela jogou no time do São José Futsal em São Paulo. E aí, em 2019, a partir de 2019, ela assumiu a técnica do São José de São Paulo e aí permaneceu, então, como coordenadora das categorias de base também da equipe. Agora, assume, então, pela segunda vez como técnica, o Leoas da Serra. A gente deseja boa sorte e que tenhamos excelentes resultados esse ano novamente. Volta aos estúdios. Obrigada, Cláudia, pelas informações e que a Gleice seja bem-vinda e, com certeza, traga resultados. O esporte de hoje está ficando por aqui e amanhã eu estou de volta, Maria. Combinado, Domi. Tchau, tchau.